Cabaretas Encruzilhadas Fala Luiz Cifer e amigos do Metal Aqui é a Lisandra Quero pedir para você no Cabaretas Encruzilhadas A música Tarouma E dedicar para o meu companheiro Ale Lázaros Que como eu é apaixonado por metal Um beijo e fogo nos fascistas Oi, é Helen Sarapec falando Direto do Rio de Janeiro Para o programa Viu Metal Para pedir a música I Still Love You Do Kiss Para o meu love, meu amado Que eu ainda e sempre amarei Rony Valk Te amo, meu amor É para ti Rony Valk Obrigado.